E aí pessoal, vamos conhecer alguns exercícios para os principais grupos musculares? Vem comigo! Para membros inferiores, o exercício de agachamento não pode ficar de fora, né? O exercício trabalha muito bem os quadríceps e os glúteos. Além disso, garante o ganho de força e equilíbrio, garantindo assim ganhos significativos para hipertrofia. Mas fique de olho! É importante que na execução do agachamento não ocorra o arredondamento da coluna e que os joelhos fiquem sempre alinhados para não prejudicar a saúde deles, beleza? Já para treinar o peitoral, o exercício de supino é sempre a melhor escolha. Além de definir o grupamento muscular, trabalha muito bem uma estrutura para ganho de força. Se possível, tente variar os elementos, utilizando halter e barra e até as máquinas. Para os dias de treinar suas costas, o exercício pulei frente é uma boa opção. Para uma boa postura e consequentemente, menos dores nas costas. Esse exercício é altamente recomendado. E aí, curtiu o treino? Até a próxima dica! Tchau, tchau! Tchau, tchau!